E vocês viram aí o que aconteceu, essa luta foi fantástica, a gente tá com 10 pontos aí, 3 vitórias e 3 derrotas, até que tá equilibrado o nosso sistema aqui, pelo menos a gente não foi nocauteado nenhuma vez, muito humilhantemente, só a primeira luta mesmo, então eu acho que a gente continua bem aqui na nossa série, vamos ver o que acontece nessa luta agora. E sem dúvida nenhuma, vamos escolher a Ronda Rousey, e vamos enfrentar provavelmente outra Ronda Rousey, se liga aí, confere aí. Como eu disse, Ronda Rousey contra Ronda Rousey é normal, a gente vai tentar fazer a mesma coisa que a gente fez com o Gustafsson, né, mas eu acho bem difícil conseguir, viu galera, é porque ela não tem Superman Punch, e não tem também joelhada voadora, é, é complicado, Eu não sei qual o show time dela, aí o infeliz pulou, vamos chamar ela pro cumprimento e dar o nosso golpe ardiloso logo, e aí, é isso aí, vem, 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 toma na tua cara, rapaz, sou o Corne Azul hein galera, sou o Corne Azul, o que a Ronda faz? Derruba as adversárias, faz a montada, ô maldita hein, o que é isso rapaz, você não quer que eu, toma aí na tua cara então, ele vai tentar inverter, inverteu, inverteu, ai meu Deus, agora segura aí, tá, agora ela fica, isso dá muita raiva cara, como é que ela conseguiu defender minhas transições, Como eu acabei de conseguir defender uma dela aqui, e agora eu que inverti velho, tipo, como eu sou Corne Azul agora, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, vou montar, isso, não vou sair daqui tão cedo hein, toma aí, não adianta cara, toma aí, eu não topei no Ground and Pound, a luta já começou pra Ground and Pound né, consegui mais uma montada, vou tentar segurar aqui a minha estamina um pouquinho, Ela não quer deixar eu passar minha guarda, não quer deixar, então eu passo pro LK, sem problemas, tudo bem, beleza, nosso Corne Azul tá aqui, tomo o chute de uma perna pra ficar esperta, ela me deu outro, mas eu defendi, então vamos lá de novo, pro chão, vamos aprender a amarrar esses vadinhos no chão, beleza, montamos, vai tentar me derrubar? Eu não saio, eu não saio, tomo aí uma cotovelada, aí ela tem que tentar sair né, acerta aqui, beleza, montei de novo, segurei a estamina, agora só botar a estamina, isso, isso, bom, a gente tá deixando a cara dela um pouquinho vermelha, isso já é o suficiente em algumas horas hein, Eu não tô deixando ela sair velho, isso é muito massa, ela tá gastando bastante estamina pra tentar, vai dar uma cheiradinha aqui agora? Não, chovado não, é aqui, isso aí, cheira um pouquinho, cheira um pouquinho, só um pouquinho, aí, pode ter mais que ficar cheirando muito, aí, vamos lá, recupera a estamina, E agora a gente fica, velho, eu tô gostando muito velho, eu aprendi a fazer essa porra aqui velho, eu aprendi mesmo, só na martelada aqui ó, eu não gasto muita vitamina pra dar cotovelada, e aí, vou ficando em cima, ó lá, agora eu vou dar cotovelada pra ver Acho que ela vai, ela vai ficar tudo, velho, eu tive adversários que eu consegui fazer isso, que eu consegui fazer o cara desconectar de tanta raiva velho, e eu também já fiquei com raiva a ponto de desconectar, só pra não ficar dando uma de bolsão aí Opa, velho, que droga velho, essa maldita defende tudo quanto é transição, aí, recupera a estamina, recupera a família, velho, ela deixou a luta inteira acontecer aqui no Round & Pound, e eu fiquei por cima todo o tempo, praticamente todo o tempo, Toma na cara então, toma na cara, toma na cara, toma na cara, aí, tentou Recupera um pouquinho, velho, é foda que ela tá bem, o juiz teve que ter a luz feia, mas não tem problema, porque o Round vai acabar, vira a base, Ronda, aí, vira a base, beleza, vai acabar o Round, eu vou tentar mais uma derrubada aqui, por último Eu quero me cair, né, beleza, derruba só mais uma vez, pronto, agora eu garanti o Round, galera, muito provavelmente o Round foi pra mim, eu acho que esses últimos golpezinhos que ela me acertou não tiveram tanto efeito assim, e muito provavelmente o Round foi pra mim Pra gente conferir isso, a gente olha o replay do Round, tá ligado, ele tá pulando lá, mas eu não vou pular não, velho, eu vou te irritar, eu vim aqui pra te irritar Tá, eu por cima, dando porrada com minha luvinha azul É, mas tem ela invertendo, né, mas aí depois eu fiquei por cima de novo e... Bom, fiz o meu trabalho aí, consegui o primeiro Round, foi tranquilo, 10x9 pra mim, fui dominante Vamos tentar mais uma vez cumprimentar Cumprimenta ou não cumprimenta? Não vai cumprimentar? Então toma aí na tua cara Toma aí, falta prender, pra prender, ó Nossa, ela também me acertou fortemente, que não foi legal, cara Deixa eu me chutar na perna aí, pra ficar esperto Toma aí, minha filha Esse Round tá mais de trocação Bom, a vantagem pra mim foi o quê? Pra levar a luta pro chão, né Então vamos de novo, vamos de novo, velho A gente tem que jogar onde a gente se sente em casa, né Bom, até recupera um pouquinho de stamina E agora a gente fica aqui Ela tá até com mais golpes efetivos que o meu Mas eu acho que eu acabei de ter três marteladas aí que reverteram esse quadro a meu favor Não, 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 não quero essa posição, não gosto dessa posição Essa posição, ela pode inverter facilmente, dar uma cheiradinha aí Ih, rapaz, essa aqui eu esqueci que ela também pode inverter facilmente Por isso que eu reverti novamente E agora sai daí Sai daí Isso Pronto, agora sim Tenho stamina pra Pronto Aí, recupera Ela vai ficar tentando só passar a guarda, velho Fica apanhando Isso é bom pra mim, velho Isso é bom pra mim Eu não giro tanto assim o analógico É por turno Cada um tem a sua vez Consegui ficar Pronto, peguei um pouquinho mais Ela me deu uma segurada ali que impediu E aí, quem que tá ganhando o round? Olha lá, olha a cara dela como é que tá Eu vou começar a dar cotovelada agora, velho Olha lá, cotovelada de direita Sempre do I, pô Vamos lá Velho, eu acho que ela deve tá muito puta Porque ela não conseguiu lutar Ela deve ter vindo pra trocar comigo Não, não Nossa, cara Agora tem que se reverter E voltar agora Não, não, não Ai meu Deus, que luta gostosa Agora ela tá por cima, hein Agora ela tá por cima E a gente tem que tentar empurrar Vamos lá Vamos lá Vamos tentar empurrar pra ver Ela ficou, hein Ela vai tentar, logicamente Me tirar da minha zona de conforto Mas se ela vacilar Aí, boa Eu vou tentar derrubar de novo Derruba, derruba, derruba Uh, derrubei Que otário, velho Bom, então vamos lá É uma luta de chão, galera Vamos lá Um, dois Cotovelada Vamos lá Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Vamos recuperar minha estamina também Ela conseguiu me segurar a ponto do árbitro E interromper a luta, velho Bom, mas o round já é meu Eu chamei pro cumprimento aqui Mas ela não quis Já tomou mais um golpe Só não posso cair aqui agora, velho Só isso Beleza Mais uma vez Fiquei por cima Tô com dois rounds de diferença E ela tá com a carinha um pouquinho quebrada, velho Deu pra ver ali um pouquinho de sangue na cara dela Foi divertido Essa aqui sou eu, obviamente E vamos ver a outra Mais uma vez o replay Eu por cima Dominância total Então é nóis Ela não vai querer deixar ela derrubar, né? Ou então ela que vai vir pra me derrubar Pra ficar por cima na maior parte do tempo Aí, ó Tô dizendo A única alternativa dela é essa, velho Deu um bom golpe aqui Deu um lagzinho Porque teve um golpe que eu não dei, velho Ela veio pra me dar o golpe E eu entrei certinho nas pernas E vou fazer o meu trabalho mais uma vez Vai desconectar Vai desconectar Será? Será? Vamos ver, galera Vamos ver Se vai desconectar Não, já iniciou de novo Ele nem demorou Eu não cortei o vídeo, hein? Não dá uma cheiradinha aí Uma cheiradinha Beleza, nóis Voltei Segurei No terceiro round aqui, velho Podia o juiz interromper Porque ela tá muito mal já Ó, mais um corte aqui, né, cara? Eu fiquei Agora recupera Recupera a estamina E agora não fiquei, velho E vai ficar de pé agora Combinação de chutes Contra-ataca com o chute de esquerda Mas errou Véi, que vadia, velho Ih, rapaz, aí Será que vai desconectar de novo? Vamos ver Não adianta Ah, velho Essa posição a gente não pode deixar acontecer Porque a pessoa vai lá e inverte mesmo Agora vamos tentar pegar aqui no pinche de Muay Thai Peguei de novo Dá uma girada nela aqui Mas não tá rolando Excelente bloqueio dessa joelhada na cabeça Velho, ela tá ficando aqui Se caísse de novo também era muito fácil, né? Toma aí Deu um belo chute na cara agora Deu um belo chute na cara Deu três chutes na cabeça Agora agitei a perna Ah, não, 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 não Não, não 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 Eu acertei primeiro também Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Maldita Que luta fantástica, rapaz Que maravilha, galera Mais uma luta foda aí Eu tinha já ruinado muito essa cabeça dela Com os golpes do Ground and Pound E na hora que tive a oportunidade Mesmo eu que tava grog Tava grog, velho Acertei mais um chute na cabeça aí Que ela também ficou grog E aí foi só disparar Porque ela tava sem estaminho Olha como a cara já tava bem avariada E eu só fiz o que eu devia ter feito mesmo Meu trabalho Consegui seis pontos nesse episódio Foi importantíssimo A gente tem mais três lutas agora pela frente Duas, sei lá Vamos dar uma olhada aqui quantas lutas A gente tem pela frente Vamos ver Olha, nós temos três lutas restantes Na qual, pra gente que riu O nosso objetivo Que seria ficar na faixa preta A gente só precisa de Um empate Um empate Que seria na verdade Uma derrota Por decisão Do juiz Galera Então, beleza Vamos ver o que acontece No próximo episódio A gente se encontra Se você gostou Na joinha favorita Compartilha Seus redes sociais Me deixou no Facebook A gente guarda Pra tudo legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixe de curtir A página do nosso no Facebook É por onde eu tenho que enviar meu vídeo E isso aí, galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Se Deus quiser Valeu, galera Abraçou Fui